É, carnaval, em cidade que não tem carnaval, é assim. Fala raça! Estamos mais uma vez aqui Gravando mais um vídeo aqui no YouTube No YouTube ou em qualquer outro canal Caso o YouTube tenha sumido do nada E eu preciso mudar de plataforma, então... Enfim, começando o motovlog, hoje atrás de um caminhão Rapaziada, o seguinte Mudanças foram feitas na moto E hoje, pelo que vocês já viram no título do vídeo Vai ser um teste dessas modificações Algumas foram visuais, como Esse protetor de tanque bonitinho Gostei do expletor de tanque E outras de motor Velas de iridium, filtro de ar Cayenne Cara, a moto tá... Tá muito boa, muito gostosa de guiar Tô gostando mesmo E vocês devem saber daquele vídeo que eu fiz muito tempo atrás A moto tava toda original ainda, não tinha nem mexido no escapamento Aquele vídeo que eu peguei e fiz o 0 a 100 dela Não tô lembrado direito agora que eu fui o tempo de 0 a 100 Isso aí, guerreiro vai pra direita Eu fiz o tempo de 0 a 100 dela, não tô lembrado qual tempo que foi Mas enfim, investi um dinheirinho nela Porra, olha na pista Investi um dinheirinho nela e agora eu quero ver se deu resultado isso Ver se me baixou alguns milésimos no 0 a 100 pelo menos Que ela tá praticamente stage 1 modificada E agora vamos pegar uma trechinha de estrada pra testar esse 0 a 100 dela De repente o top speed Que tem um lugarzinho ali que dá pra testar um top speed bacana Só tem que passar a calibrar os pneus que eu não calibrei ainda O chato de fazer vídeo cortado é que eu tenho que gravar meia hora pra ter 15 minutos de vídeo Nem isso às vezes Vamos parar aqui, calibrar os pneus Tá abastecida E pode tá meio estranho 30 O manual tá 29, mas eu vou colocar 30 Tá um pouquinho descalibrado Olha que bonitinho aqui é o meu cap Ele é leve que nem a tampa normal Então não precisou fazer nada Colocar esse paninho foi bom, dá uma limpada com a mão Quando precisa Terça-feira de carnaval, acabando o carnaval Não fui festejar esse ano, não gosto muito Não curto na verdade o carnaval Não é como a galera velha fica falando Esse carnaval aí Só serve pra passar doença Deveria existir Blá 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 Não é assim cara, deixa Quem quer curtir, curte Eu não curto Fico na minha Ando de moto Tá vindo o carro e eu fiz bem e não ultrapassar Porque a polícia tá ali Olha ali, é louco pra pegar alguém Malandra O universo mais uma vez convergiu pra eu não fazer bosta Falando sinceramente das modificações que eu fiz Eu acho que deu uma potenciazinha a mais na moto Porque até na cidade eu sinto ela um pouquinho mais esperta O tempo tá muito estranho hoje, cara Tá abafado pra caramba Tô sentindo calor mesmo com o vento Vento quente E sim, hoje eu tô todo errado Tô sem luva, tô de manga curta Não vem incomodar aí nos comentários, tá? Olha a curvinha Falando em curva Eu tava dando uma olhada esses dias no Instagram E vi uma foto de um cara fazendo uma curva com uma shadow Igual a minha Caramba, aquele cara raspa até o quadro da moto Pra fazer aquela curva Encostando mão no chão O cara é bom Dá uma olhada na foto aí Vou deixar aí no vídeo O cara é bom E eu achando que raspa a pedaleira já era legal O cara encostando a mão no chão pra fazer curva Não vai, amigo Olha o cara E tu tem um carro que é 1.0 Eu não sei o que o cara do Vectra tá andando nessa velocidade Já que ela tem um baita motorzão Ah, velho Isso explica muita coisa Eu vou ter que levar a moto Depois de amanhã Trocar um sensor de inclinação dela É um recall na Honda Mas cara Pra trocar um sensor Vão ficar o dia inteiro Nela Eu devia ter vindo com uma jaquetinha A camiseta batendo na barriga Tá coçando Olha aí Lugarzinho do 0 a 100 Vamos dar uma paradinha rápida ali Tá gravando? Tá gravando E eu acho que tá gravando áudio também Vamos lá Parando aqui rapidão Vamos lá Fica atento Segunda marcha Ela chegar nessa velocidade É impressionante Vamos ver Mais um teste Mais um teste Mais um teste Mais um teste Mais um 0 a 100 Que eu acho que eu soltei a embreagem muito devagar Primeira De novo Vamos lá Testando Eu acho que deve ter dado uma leve melhorada Pelo menos no barulho é legal Com o escapamento esportivo Ela faz um barulho mais legal de 0 a 100 Segunda marcha Tá dando 100 por hora Eu tô impressionado Eu não sei se teve que Se mudou Mas se não me engano Cara Em terceira marcha Ela chegava em 100 por hora Vou virar a volta ali na frente E de repente fazer um top speed Ih, tá garoando Puta que me pariu Vou virar a volta Vou virar a volta Logo, logo Ali já tá bom Isso aí Vamos todo mundo virar 60 100 130 130 140 150 150 Vamos né Será que eu perdi Tá fim Com essas notificações Que eu fiz Eu não sei Vamos passar o cruze Voando Vou passar Vou voando E agora? É, na moral Perdi um top speedzinho Com as notificações que eu fiz É, eu tava em quinta marcha Cara, tá com olho novo Tá com tudo novo É, resumo da ópera Original Ela dava mais top speed Original Chegava no 170 Com ela Agora foi 160 Cagadas Ah, porra De tempo Mas nem fudendo Tão esenhorosa Ô, coisa do satanás Cara, aí virou uma casa Uma ocupação O que que virou essa porra? Isso aí no café colonial Uma vez Então, eu acho que é isso aí Eu vou testar o 0 a 100 Não sei em quanto que fez Vou Vou saber só na edição Deve ver o top speed Deve ver que perdi um pouquinho O top speed Mas Sabe mesmo Isso aqui não é moto Não é a 180 mesmo E no próximo vídeo Eu vou vir com as minhas impressões Sobre Os 10 mil quilômetros Da Shadow Só deixa eu passar Esse guerreiro aí Até 140 Ela tem um puta folha Tá, enfim Vou finalizar esse vídeo por aqui E eu volto no próximo vídeo Com as minhas opiniões Sobre os 10 mil quilômetros Que eu já rodei em cima da moto Que eu acho que já Em 10 mil quilômetros Dá de saber O quanto que Quanto a moto é boa Ou o quanto ela não é O que eu gosto E o que eu não gosto Valeu, então, rapaziada Um abraço Fiquem com Deus Até mais E aí Beijo